Música A APC e a Piscinim participam de uma das maiores feiras de agronegócios da América do Sul, a Expo Santa Rita, que reúne produtores, fabricantes e empresários do setor de agronegócios. Música O Israel Vilela representa a APC aqui na feira e a Piscinim e nos fala a respeito dessa participação nessa que é uma das maiores feiras de agronegócios da América do Sul. A APC, juntamente com a Piscinim, trouxe para essa feira algumas novidades, alguns automatizadores italianos, que nós estamos expondo a primeira vez que vem em território paraguaio essas máquinas. Então, nós estamos trazendo essas máquinas para expor, para mostrar para os agricultores, os empresários, as pessoas que transitam aqui na feira, mostrando para eles a tecnologia da Piscinim, a qualidade, a robustez, juntamente com a PC Secrute. Além, é claro, da alta tecnologia, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque tem várias novidades em vários modelos de motores e portões. Exatamente. A Piscinim, ela trabalha com tecnologia, qualidade e robustez. E algo interessante que é a Piscinim que faz, que é a questão dos motores rápidos. Então, nós temos motores que abrem 4 segundos, 3 segundos, motores muito rápidos. Então, isso nós estamos expondo aqui na feira também. A Piscinim e a APC se preocupam também, além da tecnologia, da qualidade e, é claro, da excelência nos produtos, com a segurança Israel. Explica um pouquinho isso. A Piscinim, ela trabalha muito com a segurança, ela se preocupa muito com a segurança, tanto que ela está envolvida nesse mercado de segurança. Então, todos os motores, além de trazer conforto, trazer tecnologia, ela traz segurança. É o único sistema que todos os controles têm o sistema Roling Code, que é anticlonagem. É impossível clonar os controles da Piscinim, ou seja, a chave da sua casa somente você tem. Além disso, alguns portões eletrônicos com fotocélulas, que impede, por exemplo, que um animal, uma criança, ou até mesmo um veículo, seja atingido na hora da manobra do portão. Todos os equipamentos da Piscinim, eles vêm equipados para fotocélula. Pode colocar fotocélula ou não. Então, é uma opção que o cliente tem. E colocando fotocélula, você está colocando ali a segurança do teu veículo. Se um carro parar ali, a fotocélula proíbe ou trava o portão para que ele não bata. Também tem a questão de crianças, animais. Então, a fotocélula é um equipamento muito importante juntamente com os automatizadores. Quer dizer, o portão está em movimento. Ao perceber a aproximação de algo que se mexa, um animal, uma criança, ou até mesmo o veículo manobrando, ele para na hora. Exatamente. A função da fotocélula é essa. Ele para o portão e faz o portão voltar à abertura total. Ou seja, se estiver forçando algum esmagamento, ele volta à posição original de aberto para não danificar o bem ou fazer machucar algum animal ou alguma pessoa. Quando tiver aquele objeto ali na frente da fotocélula, ou até mesmo o veículo, enfim, ele não se movimenta. Exatamente. Ele vai voltar para a posição totalmente aberta e ele vai ficar aberto até ser desobstruído. E análise em termos de resultados de uma participação em uma dessas feiras que é destaque aqui no Paraguai? Nós percebemos que a Expo Santa Rita é uma vitrine do Paraguai. Então, as pessoas passam, olham e conhecem do produto. Então, essa é a intenção nossa. Nós estamos aqui para mostrar o produto, para que as pessoas conheçam o produto, para que as pessoas conheçam a piscininha, a APC. Juntamente, estamos nessa feira aí para que as pessoas vejam e reconheçam a qualidade da piscininha. É importante participar desse tipo de evento, então, para destacar não só a APC, mas também a piscininha? Com certeza. A APC trabalha com parceiros, como a APC, um forte parceiro. E, nessa feira, nós estamos com a APC, divulgando a marca, divulgando a força da marca, para que as pessoas conheçam e reconheçam a qualidade que ela tem. E, nessa feira, nós estamos com a APC. E, nessa feira, nós estamos com a APC.